O que é o Vandero? Pô Lutia, tá sempre ocupada Pô, qual é uma pacarronada daquelas que tu gosta? Pô, vamos lá Como não pode? Pô, é sempre assim A mulher que eu amo Não tem tempo para mim Pato o dia trabalhando Não sei qual vai ser meu fim Eu lhe reconheço o recado Ela tá sempre no seu apenê Eu em casa coçando o saco Sem mais nada pra fazer Ela é muito ocupada Tudo sempre atarechada Ela é muito ocupada É uma mulher ocupada Mulher ocupada Dizem sempre atarechada É uma mulher ocupada Mulher ocupada Ela é muito ocupada Música Ela é esperta e competente Eu não resisto ao seu calor É tão bonita e inteligente Que eu pego todo o meu amor Quando eu a tenho nos meus braços Esqueço todos os meus problemas Espero que daqui pra frente E 20 mil novos poemas Ela é muito ocupada Ela é muito ocupada Eu não quero que cada Música 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 Obrigado.